A pergunta que se levanta é se os Estados Unidos vai mesmo utilizar o artigo de defesa mútua ou não, porque os Estados Unidos nos últimos tempos têm se mostrado bastante fracos. Por quê? Porque nós sabemos que os Estados Unidos abandonou vários aliados. Na Coreia do Norte, aliás, na Guerra da Coreia fez o mesmo, na Guerra do Afeganistão fez o mesmo, na Síria fez o mesmo. Então, o que está a se passar é que os Estados Unidos começaram a perder credibilidade e prestígio. Isso está a fazer com que muitos dos países que viam o Ocidente como saída de defesa viram-se agora para a China e a Rússia. Por quê? Porque os russos estão a se provar confiáveis. Ou seja, estão a se provar, embora que os países são, como posso dizer, regidos pelo critério de interesse, mas também os países têm que manter, como nós angolanos chamamos o nome, ou seja, nós temos que ser confiáveis. E o que se passou é que os Estados Unidos deixou de ter essa confiabilidade em relação aos seus parceiros.